E a PUC Goiás marca presença na Aviation XP, grande feira comercial da aviação, que acontece até hoje aqui em Goiânia. A Aviation XP está sendo realizada no Aeroclube de Goiânia, região noroeste da cidade. O evento que encerra hoje conta com 46 fabricantes e 16 modelos de aeronaves. A PUC Goiás está sendo representada pela coordenação do curso de ciências aeronáuticas. Nós já tivemos a alegria de nos encontrar aqui com diversos egressos da PUC, trabalhando como pilotos, expositores. Então isso é uma prova interessante da maturidade que a instituição tem e da sua penetração nesse segmento tão reservado da sociedade. De acordo com os organizadores, Goiânia foi escolhida como sede estrategicamente pela força da região centro-oeste na aviação geral do país, mas principalmente a agrícola. São produtos, tanto helicópteros quanto aviões aqui, que são direcionados para as pessoas da região. Então hoje você acaba trazendo um produto aqui direcionado para quem está no centro-oeste. Essa é a proposta do evento. O evento também reúne vários egressos do curso de ciências aeronáuticas, como o Danilo, que é gerente comercial de uma grande companhia aérea e deixou um recado para quem ainda não se formou. A aviação não é só a pilotagem, a aviação tem muito mais do que a pilotagem. Então o que eu poderia passar para os formandos agora seria isso, que não desistam. Vai ser difícil, mas é um caminho que compensa, vai dar trabalho, mas compensa bastante. O Marinho também fez ciências aeronáuticas na PUC Goiás e hoje é fabricante de aeronaves. Esse evento integrou muito o pessoal da aviação, tanto quanto vendedor de peças, de estrutura de treinamento, aeroclubes, a própria PUC participando, que a gente está muito feliz com a participação. Então faltava muito essa integração regional, porque existia uma feira muito boa, existe ainda a Labassa em São Paulo, que é uma feira que abraça toda a aviação, mas tem muito pessoal daqui da nossa região que nem sempre consegue ir para lá. Então essa feira está sendo muito importante para nós, para essa integração regional.